Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Miguel, eu sou um super fã do Brasil, é isso mesmo, eu sou um mega fã do Brasil e hoje trago-vos aqui um vídeo, um vídeo que até já foi sugerido várias vezes e eu acabei por ainda não ter tido a oportunidade de reagir. É hoje, é esse mesmo vídeo, como fingir que você é brasileira, 7 dicas, é uma gringa que vai falar, que viveu no Brasil e eu já reagi até a um vídeo dela também, anteriormente, e ela viveu no Brasil e ela vai nos ensinar, provavelmente, como é que ela fingia ser brasileira no Brasil por algum motivo. Então, bora lá para o vídeo, mas antes disso, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe a sua sugestão, a sua sugestão, assim como o seu like e a sua inscrição é muito, muito importante para este canal, para trazer aqui vídeos novos todos, todos os dias, para fazer companhia a si, a mim e a todos os outros porque quanto mais pessoas virem os vídeos, mais o vídeo é partilhado, compartilhado e mais o YouTube manda aí esta bodega pelo YouTube, acima, abaixo, por todo lado, ok? Agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo e vamos ouvir o que é que esta gringa tem a dizer para nos ensinar, para nos ensinar, entre aspas, para ensinar as mulheres gringas a serem mulheres brasileiras isso eu duvido um bocado porque as minhas brasileiras são todas muito, muito bonitas Bom dia, gente boa, aqui a doutora Liz e vamos fazer uma viagem gringa juntos Hoje eu vou falar sobre como fingir que você é brasileira Agora, porque que eu quis fingir que eu sou brasileira, quando eu morei no Brasil eu fiquei chateada após de uns anos de ser tratada sempre como gringa de sempre ser oferecida o preço mais caro e essas coisas Então, eu fiquei com o saco cheio, na verdade, de gente me reconhecer como gringa e de longe, sabe? Nem abrindo a boca e errando o gênero e as coisas que eu faço quando eu falo Já, sabe? O radar gringo já foi e eu falei Ah, quer saber? Eu vou fazer uns estudos para enganhar quando eu posso Então, vamos para lá com meus seis dicas Acho que são seis, mais ou menos No título do vídeo dizia que era sete dicas Já está a falhar esta gringa, já me está a falhar Mas vamos lá ouvir as seis dicas que a gringa tem para as mulheres gringas se disfarçarem ou tentarem ser mulheres brasileiras De como fingir que você é brasileira? Então, vamos lá porque é bem divertida ser brasileira Elas têm a fama de ser as mulheres mais sexy do mundo E é merecido, na verdade Eu fico estudando e tem uma certa femininidade que é muito gostoso Então, foi uma aprendizagem que eu achei valoroso E ficou Então, vamos lá Primeira dica se você quisesse fingir que você é brasileira É nunca sair de casa sem brinco Na verdade, nunca tira seu brinco Mesmo se estivesse nua, na cama Tem que usar o brinco E o brinco não pode ser um brinco que fica no lugar, tá? Tem que ser um brinco que vai balançando Porque o movimento faz parte da sedução brasileira E essa vai integrar em outras dicas Você vai vendo o padrão Então, beleza Brinco, brinco, brinco todos os dias Vai balançando Ok A segunda Sobre o cabelo E essa é assim Para a gente heterossexual ou bissexual, feminina Digamos, sei lá Tem uns amigos que usam cabelo curto Porque é outra cultura Mas se você quer ligar, paquerar homens Então, cabelo comprido Cabelo comprido Pelo mesmo motivo Que você pode sempre estar balançando o seu cabelo Tem que mexer o cabelo bastante Quando você está falando, tá? Vai mexendo Vai reposicionando Reapresentando assim Sabe? Tudo isso faz parte Não é? Galera, eu nunca confirmei nada disso Eu estou falando agora com a boca para fora Minhas observações E se vocês acham certa Por favor Dá uma força aí Ou Dá uma corrigida Meus amigos É assim É certo que as mulheres brasileiras Muitas delas Principalmente as morenas Têm cabelos Pretos Espetaculares Lindos Longos Muito, muito bonitos Atenção Eu não estou a dizer Que as louras não têm Só que Em Portugal É assim Não Não há muita Mulher loura Verdadeira, claro Brasileira Nós temos aqui muito Aquele moreno De pele morena E morena De cabelos pretos Muito, muito bonitos Eu adoro cabelos É uma das coisas que eu mais gosto De uma mulher E é a primeira coisa que eu vejo São os cabelos E é assim Tem muita brasileira Além de serem mulheres bonitas Tem muita brasileira Que tem cabelos longos Pretos Lindíssimos Lindos 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 É lógico que haverá também Louras e ruivas Também Certamente com cabelos Espetaculares Lindos Mas é assim Eu estou a falar Assim No que há mais Em redor Aqui Que eu convivo Ao vivo E a cor Quase todos os dias E é É assim É uma verdade As mulheres são bonitas E os cabelos São muito Muito bem cuidados Beleza Estou aprendendo ainda Segunda Terceira Vamos pela mão Ok A mão A galera usa muito Quando está falando Né Sempre tem que estar Mexendo E tem Gestos Brasileiros Que faz uma grande Parte De português Né Porque você pode Falar com seu amigo No outro lado da sala Sabe Vambora Vamos Ficar junto Sei lá É muito útil E É muito mais expressiva E volta com aquele tema Do movimento Que eu estava comentando Antes Que faz parte Da sedução Da expressão Movimento E eu acho isso lindo Porque não é dependente De idade De Sabe De Aperência De nada É Todo mundo tem A usa O uso das mãos Expressivas Né Para dar um E é assim Eu por exemplo Como vocês podem ver Eu sou uma pessoa Que uso muito A gesticulação Gosto muito De falar Com as mãos Acho que Dá uma certa Dinâmica A conversa Muito melhor Quando as pessoas Têm As mãos nos bolsos E acaba ali Por ser um bocado Monótono Na conversa Não é que eu toque Na pessoa Em questão Mas sim Vou falando E vou gesticulando Acho que dá mais Interesse À conversa E por acaso É uma das coisas Que eu gosto Bastante E quando falo Com alguém Também fui Muito mais Motivado Com a conversa Se essa pessoa Tiver As mãos Assim Mais à vontade E mostrar Mais confiança A gesticular Do que propriamente Quem está De braços cruzados A mão nos bolsos Que não traz Tanta Confiança Direta Não é que não sejam Pessoas de confiança Mas não dá A vontade E confiança Logo ali Em primeira mão E quando a gente Está falando Dos mãos A gente tem que Comentar no quarto Dica Que é A unha A unha Tem que ser curta Tá? E geralmente Tem que ser feita Também Mas galera A gente está No coronavirus Então dá um desconto Quando eu cheguei No Brasil Eu tive que Pensar nisso Falei Por que será Que as mulheres Tão femininas Tenham a unha curta Porque nos Estados Unidos É considerada Mais feminina Tem uma unha Mais larga Mais comprida Assim E Sei lá Eu já troquei Eu já Já não gosto mais Assim Quando eu vejo Mulher aqui Com a unha Tão comprida Que ela está Descapacitada Fica ridículo Né? Imagina Ela tem que agarrar Uma caneta Assim ó Porque a unha É tão grande Né? Ela me pode agarrar A caneta Me pode agarrar Outra coisa Né? Fica esquisita Né? É Ou Já que a gente Está falando disso Imagina na hora Do sexo Né? Que perigo Você vai cortar Alguém Né? E já Quando eu fiquei Sabendo Sobre a cultura Cucêntrica Que eu digo Imagina Né? Faz cortesia De cortar a unha Se você vai Ampeando No cu De alguém Ou em Assim Na sua Própria Organismo Então Faz essa Cortesia Para todo mundo E Eu acho A outra teoria Porque tem A unha curta Não é só sexo É higiene O brasileiro É muito higiênico Eu acho vocês Muito mais higiênico Que nós Né? Mas eu observei isso Né? Sempre Muito meticuloso Assim E realmente Quando a unha É bem grande Pode chegar A muita sujeira Fungo Um chulé Sei lá Eu fico totalmente Para mim É nojento Hoje em dia Eu não Totalmente Concordo Com essa unha curta Aliás Eu sou fisioterapeuta Então não adianta Uma unha assim Né? Beleza Essa foi outra coisa Agora Vamos Ah Para a quinta dica Quinta dica Ah? Não tem medo De falar Ah Ah Como afirmação Quando eu cheguei no Brasil Eu fiquei assustada Porque eu vi uma amiga minha Após a aula de yoga Ela se chama Digamos Mariana Linda Deusa Assim Mas estava falando Com uma amiga no telefone E ficou falando Ah 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 Meio Nós Nos Estados Unidos Não fazemos isso Porque fica meio Homem de caverna Mas como a mulher Brasileira É tão linda Não importa Ela já tentava as coisas Que não importa mais Ela pode falar Ah 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 Até quiser E ninguém vai ligar Porque o resto É tão show de bola Ok Então A sexta A gente vai pra praia Quando você tá na praia Pelo amor de Deus Usa biquíni brasileiro Usa-lo Não vai lá Com biquíni Americano Se você vai lá Com biquíni americano Pudeu tudo Todo mundo vai falar Olha aquela fralda Vai saber Que você é gringa Vai chegar pra você Cobrando 20 reais Por um açaí Ninguém merece Então Usa aquele biquíni Eu sei que é muito pequeno Sei que é aquela coisa Vai sempre entrando no régo Você vai sempre estar aqui Tirando do régo Mas Faz parte Como eu falei antes Tem tantas outras coisas lindas aí Que tirar matéria do régo Assim Ninguém liga Todo mundo vai fazendo isso na praia Toda hora Né É meio que sem vergonha Né E esse é o bom Porque o rito De passagem Botado Usando o biquíni brasileiro Você vai Achando mais Autoestima Mais liberação Mais Psh Bota pra fora Né Essa foi minha experiência Porque também É Tem muito assim Tipo no Rio Tem muito assim Perfeição Corporal Tal Mas também Tem muita Tipo Nem aí Entendeu Ninguém comenta Se uma mulher Grávida Usando um biquíni Desse tamanho Se uma vovô Tá usando um biquíni Desse tamanho Ninguém comenta Tá legal Sabe Cada um Sem medo De ser feliz Então Então bota seu biquíni Pequeninho E vai Não só Andando na praia Ok Mulher brasileira De repente Essa é uma sétima dica Já Ela não anda Ela desfila Sabe Sabe Again De novo Aquele tema De movimento É fundamental Né Se você estivesse Ia ter uma Uma musiquinha Na cabeça Sabe É bola Como é que é galera Esta gringa Tá certa Tá louca Como é que é Eu acho De certa forma Ela até Tá certa E é bom É bom Ouvir estas opiniões De quem já morou E de gringos Que passaram pelo Brasil E que têm esta paixão Ainda pelo Brasil E que gostam Das coisas do Brasil É assim Este canal É mesmo para isso Para mostrar A todo mundo Que o Brasil É um grande país É um grande país Mesmo para As pessoas irem Nem que seja Um mês Dois meses Três meses Umas férias Ou então fazerem Como segunda residência Para Alviarem Para tirar o stress Para Para viver Boas experiências Eu sei que para isso É preciso ter alguma Capacidade financeira Mas é assim É tudo É uma cura divinal Estar no Brasil Eu espero Em breve Poder Ou num futuro breve Poder ir Poder estar E poder Ter tudo aquilo Que estes gringos Vão falando E que eu vou Anotando E reparar Nas coisas É lógico Com estes vídeos E com isto Tudo bom Que eu vejo Do Brasil É lógico Que eu já vou Com uma ideia Muito mais Bem formada Do Brasil Embora eu vá Sempre estudando Outras coisas Não trago Não trago aqui No canal Porque muitas vezes Têm a ver com política Religião E outras coisas Assim E eu não quero Introduzir isso Assim De uma forma Muito Bruta Aqui no canal Pode ir Passando Algumas coisas Mas não quero Que seja Um tema Que seja Aqui discutido Mas é assim É muito bom E vê-se que o Brasil Cura as pessoas É bom em tudo Em alegria Em sol Em vida Em tudo É muito da hora A galera Por isso Eu acho que esta Esta brasileira Além Brasileira Não Desculpe Esta gringa Além de ser Assim um pouco Louca Um pouco Assim na forma De falar E de rir E coisa Ser uma pessoa Muito Muito bem disposta Eu acho que isso Já se deve Ela ter vivido Nesse belo país No Brasil E é assim Ficou uma pessoa Bem melhor Pelo menos Eu adoro ver Os vídeos dela Já vi vários Vídeos dela E é muito bom O que ela diz Acerca Desse país Por isso Vamos lá continuar A ver O vídeo O resto do vídeo Que já falta pouco Para nós Sabermos O resto Das opiniões Desta Jovem senhora A mulher americana Às vezes tem vergonha Porque qualquer carne Vai rebolando Muito Mas o quanto mais Que sua carne Vai rebolando Quanto mais legal Deixa para fora Deixa rebolar mesmo Sabe Quando você é andando Parou E a bunda ainda Não, não, não Não, não Sabe A galera adora Então Não fica Se Se Recolhendo Assim Né Fica Botando Para fora Para fora Né Isso para mim Foi uma experiência Muito curativa Meu Que sarou o coração Eu Eu Criei Muito Tímida Fiquei Compensando Estudando Teatro Num facul Mas De criança Muito Tímida Muito Recolhida Entendeu Através da yoga Teatro E muitas Coisas Foi aprendendo Como Me soltar E Brasil Também Fundamental Na minha Jornada Na minha Transformação Espiritual Então Eu sou Muito Grata Para vocês Porque Não foi Só Uma aprendizagem De como Ser Mais Sexy Mas Também Como Ser Mais Feliz E Mais Self-assured Mais Agora Me pegou Mais Segura Em mim Mesma Então Muito Obrigada Por Ouvir Gente Se Vocês Tivessem Mais Uma Dica De Como Fingir De Ser Brasileira Ou Qualquer Outro Comentário Se Vocês Quisessem Saber Sobre Mais Sobre Minha Experiência No Brasil Tal Por Favor Entra Em Comunicação Dá Um Comment Dá Um Like Dá Um Subscribe Porque Assim Eu Posso Fazer Mais Vídeos Ainda E Muito Obrigada Para Assistir Mais Uma Viagem Gringa Para Viajar Comigo Beijo E é Assim Meus Amores Como Eu Digo E Muita Gente Diz Ah Você Exagera Portuga Você Acabou É Lógico Ela Já Morou No Brasil Eu Nunca Morei No Brasil Como Vocês Sabem Mas É Assim Nem Nunca Estive No Brasil Vocês Ouviram Estas Palavras Dela Que Ela Aprendeu Muito Amadureceu Muito E Aprendeu A Ser Ela Ter Um Super Controle Ser Mais Mais Mulher Ela Aprendeu Isso No Brasil Por Isso Meus Amigos Brasil É Brasil E O Resto Mundo É Paisagem Toma Resto Mundo É Isso Mesmo Se Você Gostou Do Vídeo Deixe Like Deixe Sua Suggestão Para Mais Vídeos E Inscreva Se No Canal Porque Não Dói Nada E É Grátis E Ajuda Muito Para Estes Vídeos Serem Recomendados Aí Pelo Youtube Acima Ok Não Se Esqueça De Compartilhar Partilhar Aí Nas Suas Redes Sociais É Onde Você Quiser Ok Muito Da Hora Se Você Fizer Isso Aqui Com Portuga Então Até O Próximo Vídeo Bye Bye